Minha saga é música que não para, é a marcha que eu sigo nessa estrada sem fim O espírito eleva, a pele arrepia, e o som me leva pra bem longe daqui Multiplica esse timbre africano, aquele grave sampliado que levanta até moicano O som que faz circular, 82 são as batidas por minuto enquanto não acabar O som agita não vai parar, aquela frase vou falar pra que também tá nesse embalo Quando tá rolando um rap eu só escuto ou não falo, com o corpo fechado ninguém vai me pegar Lado A, lado B, lado B, lado A A raiz vai expandindo várias ramificações, hip hop dá o tom de futuras gerações Pobre mar e sabotagem são milhares de razões, cada sentimento é único entre versos e reflões A quem possa interessar, regue a vida com amor, a frequência é positiva, mudança é interior O verso que muda a vida vale mais que ouro raro, cada música é uma estrela, deixa o céu iluminado Somos nós a justiça, leve ser, esme aqui no pique, bomb, track One, two, three, timaia, racionais entre o groove e a resistência Cypress Hill, primeira influência, rimanescência Acelero com o passo no passo que faz o espaço entre o nó e o laço, desacelero Como o jazz na sua cadência, viagem por esse universo, nos falantes ou nos flores A playlist só acaba, não acaba hoje No princípio era o verbo, missão de paz, unification Não sou um zumbi, é a nossa, já fica Brasil, meu rebento Alquimia, corpo e alma, transmutação, ainda tempo A todos os arquitetos da música, verdadeiro é o meu respeito Agora vou falar de algo transcendental Isso não é só matéria, é tema espiritual Não basta só ouvir, senão toca no emocional Música é mais que arte, isso é rap nacional Música é mais que arte, isso é rapaz Música é mais que arte, isso é rapaz Legenda por Sônia Ruberti